As fotos foram feitas por policiais rodoviários federais na madrugada desta quarta-feira e mostram uma árvore que caiu durante a chuva interrompendo a passagem de veículos na BR-316 na zona rural de Caxias, já nos limites com a cidade de Codó. O corpo de bombeiros foi chamado. Utilizando uma motosserra, os bombeiros retiraram a árvore. O inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal em Caxias alerta que ocorrências desse tipo exigem atenção redobrada de motoristas. Árvores podem ocasionar acidentes graves. Temos alguns pontos, principalmente ali na divisa de Caxias com Codó, um trecho em torno de 20 quilômetros, onde há uma incidência grande de queda de árvores na rodovia durante o período chuvoso, principalmente por conta dos fortes ventos durante a chuva. Isso é preocupante, porque principalmente à noite, a visibilidade que já é comprometida pela chuva e pelo tempo, pelo horário, isso pode ocasionar a situação de que a pessoa se deparar com a árvore sobre a rodovia e não haver tempo de evitar um acidente. O policial rodoviário lembra que além da queda de árvores, a chuva pode oferecer outros riscos. Há o perigo de aquaplanagem, quando o veículo perde a aderência ao asfalto molhado. A visibilidade do motorista também fica comprometida, principalmente à noite. Nestas condições, o melhor a fazer, segundo a PRF, é interromper a viagem e buscar um local seguro. É importante que durante o período de chuva muito forte, que comprometa demais a visibilidade, que você procure um local seguro, principalmente pátios de postos de combustível, ou outro espaço que seja afastado da rodovia, para que você pare e aguarde, né, diminuir um pouco a chuva para que você retome a sua viagem. Obrigado.